Muita putaria a partir de agora, tá bom? Ae, atenção meninas, vem com a xereca balançando Bem sem calcinha, que a partir de agora é só com putaria, tá? É a nova geração da putaria Ae, Xandrinho, bota essa pra barulhar Na casinha atrás da escola que eu rebeitei com ela Doido, pode foguetar, acabei com a vida dela Não botei a capicinha novinha, entrou em pône Lá vai piroca, dei no grelo da pône Lá vai piroca, dei no grelo da pône Lá vai piroca, dai no grelo da pône Não botei a capicinha novinha, entrou em pône Mas a babada quando é boa, a gente nunca esquece A babada, a cola é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo dela, me acordo com o boclet Não para que eu não fogo azar, te bengue tá bom demais Não para que eu não fogo azar, te bengue tá bom demais Eu tava dormindo dela, me acordo com o boclet Eu tava dormindo dela, me acordo com o boclet Chego na treta no mal falatório, obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca Cala a boca e senta no pau, no pau, não conta Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, budei, 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 budei Sou vagabundo de favela, sou de vizuco de mil treta Tá falando pra caralho, eu não quero ouvir besteira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Vai, sua periqueira Virou procedimento, regra na favela Quando a espina encosta, no baile se revela Me paga só um boquete, que depois te pago o beck Pega na rola e balança, que depois te pago o beck E depois te pago o beck Pega na rola e balança, que depois te pago o lança Me paga só um boquete E depois te pago o beck Pega na rola e balança, que depois te pago o lança Te pago o lança, te pago o lança Se ajoelhe, me amala que eu te pago, te pago Vai buscar lançar lá pra ela, DJ O fraco da roça canta barulhado, tudo é o DJ Santinho, hein?